A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu disse, tu és meu servo, eu te escolhi. Não temas, porque não te rejeitei. Eu sou contigo, não temas, nem te expande. Eu sou teu Deus, eu sou o teu amigo. Te fortaleço e te ajudo. E te sustento com o meu poder. Eis que serão envergonhados e confundidos. Todos os que te perseguirem. Serão todos reduzidos a nada. Aqueles que se levantam contra ti. Eu sou contigo, não temas, nem te expande. Eu sou teu Deus, eu sou o teu amigo. Te fortaleço e te ajudo. E te sustento com o meu poder. Eu sou contigo. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Você me escreveu no meu país. Eu sou teu Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto